Aí vai, mais duas músicas pra vocês e não se esqueçam, seja do bem. Você que começou o fim dessa história, eu bem que queria mergulhar nesse amor. De que valer tantas promessas, tantos planos, o que aconteceu em nossas vidas foi engano. Vamos salvar em nós, que não existiu, se o amor nasceu, morreu, ele não resistiu. Tô querendo. Com você não sentir emoção, possamos abarra de nós. Bater na mesma tecla, não dá mal, não teve. Pra mim tem corpo, eu não sei, é o que viaja. É sentimento que não vem. Peguei um... Eu te falei que era melhor pra nós dois. Basta eu te ver pra não pensar. Depois, faça um favor pra mim, não me procure mais. Me diz que tanto faz, pra ser mais fácil, mais fácil, mais fácil. Bem mais fácil te esquecer, porque se eu te encontrar, abro meu coração, coração. E eu, não vou me controlar de novo em suas mãos, suas mãos, ingressos. Ingrês! Se eu te encontrar, eu sei que é foda, não me come around no more. Dê-la na minha vida, we speak goodbye. Dei-do-so, caos de dor. Dois, I told you to, whatever you might do. Say, eu vou me too. Let's make it easy, so easy, so easy. Easy, Eddie, let's go. Oh, cause if you're on my way, you might be back to stay. Things will be the same. You're in my heart again, I'm back inside your hands. In your hands again. La, la, ya, la, ya. La, 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 ya. La, 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 ya. Mete o embre. E aí Tiano DG Cheio de profundas intenções Ela merece saber Tiano Tiano Tiano